Olá pessoal, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é sobre Frutas, uma deliciosa diversidade de cores, sabores e nutrientes. Frutas que começam com a letra F Feijoa A feijoa, cientificamente conhecida como a tasseloviana, é uma fruta tropical exótica que também é chamada de goiaba serrana, goiaba do mato ou falso cajá. Ela é nativa da região sul do Brasil, mas também é cultivada em outras partes do mundo, como Nova Zelândia, Austrália, Califórnia e alguns países da América do Sul. A feijoa tem uma aparência única e distintiva, com uma forma oval ou elíptica, geralmente medindo de 3 a 5 centímetros de comprimento. Sua casca é fina e rugosa, de cor verde azulada quando madura, e é coberta por uma camada de polpa branca macia e aromática. A parte interna da fruta é onde se encontra a polpa, que é suculenta e possui um sabor tropical doce e levemente ácido. A polpa é verde ou translúcida, com uma textura semelhante à da goiaba. O sabor da feijoa é muitas vezes descrito como uma combinação de sabores, incluindo notas de abacaxi, morango, goiaba e menta. Algumas pessoas até detectam um toque sutil de pimenta. A fragrância da feijoa é intensa e agradável, o que a torna ainda mais apreciada. A fruta é rica em nutrientes e benefícios para a saúde. Ela é uma excelente fonte de vitamina C, vitamina B, fibras dietéticas e antioxidantes, como flavonoides. Esses nutrientes podem ajudar a fortalecer o sistema imunológico, melhorar a saúde digestiva e proteger o corpo contra os danos causados pelos radicais livres. A feijoa é consumida de várias maneiras, sendo frequentemente saboreada fresca, cortada ao meio e consumida com uma colher, semelhante à forma como se come uma goiaba. Ela também é utilizada em saladas de frutas, sucos, geleias, compotas e sobremesas. Além disso, a polpa da feijoa pode ser usada como ingrediente em pratos culinários, adicionando um toque exótico e saboroso. Em resumo, a feijoa é uma fruta tropical deliciosa e nutritiva, apreciada por seu sabor único e pela variedade de maneiras pelas quais pode ser consumida. Se você tiver a oportunidade de experimentar essa fruta exótica, certamente vale a pena aproveitar seu sabor distinto e seus benefícios para a saúde. Espero que tenham gostado. Comentem, dê likes e se inscrevam no canal.